Fala galera, sejam bem-vindos ao canal TZ Games, a maior gangue de pombos do YouTube Aqui quem vos fala é TZ e é uma honra ter vocês aqui me assistindo na maior plataforma de entretenimento do mundo Que é o YouTube No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aí tudo o que eu ganhei no evento de um ano de Free Fire Que era o aniversário, se comemorou no aniversário Mas o que eu ganhei na recarga Então vou dar uma dica top pra vocês, pra vocês ganharem alguma coisa a mais Uma skin de uma arma, uma skin de alguma coisa a mais permanente Além de vocês vão gastar os seus diamantes à toa e ganhar alguma coisa a mais Enfim, eu já peço desculpa pra vocês por não ter lançado vídeo de sexta-feira Tá muito corrido, trampo, faculdade Mas eu prometo pra vocês que a partir de agora eu vou tentar lançar dois vídeos por semana Então eu vou deixar cada vídeo uma partida Antigamente era duas, eu vou deixar uma partida que assim fica mais fácil pra me editar Porque eu tô um pouco sem tempo e eu vou lançar mais vídeos pra vocês Então galera, não desistir do canal, continua assistindo aí, deixando like, compartilhando Porque tem muitas novidades top, eu vou fazer um evento aqui em breve Provavelmente no próximo vídeo eu vou falar sobre esse evento Vou fazer em breve com um dos nossos parceiros aí do YouTube Vou falar quem é também Enfim, fica aí que a novidade tá top Então galera, eu vou mostrar aqui pra vocês rapidão que eu ganhei A primeira coisa que eu ganhei foi essa skin aqui do Klaa, tá ligado? E que foi num evento que eu juntei lá no evento do aniversário do Free Fire E no dia de quem fez o login ganhou essa roupa aqui Tinha várias roupas pra escolher, a que eu achei mais bonita foi essa Eu achei uma falha lá que não dá pra você ver a skin do personagem no evento Mas eu vi a galera escolher e não achei essa mais bonita Então, com isso eu liberei o passe Eu já tinha pegado o veterano quase tudo, faltou três Eu liberei o passe e ganhei vários tickets de diamante Com esses tickets de diamante eu ganhei muita coisa permanente Que foi Essa touca e essa jaquita, tá vendo? Topzeira Ganhei também essa jaquita amarela aqui Que eu achei muito massa, que combinou aqui com a minha chuteira da Copa Dourada E ganhei também essa calça aqui do baralho, das cartas do baralho Não sei onde eu ganhei essa jaquita aqui, então não vou falar que é na roleta Eu acho que não foi E quando eu recarreguei dois mil diamantes Eu tava dando esse prêmio aqui Então toda vez que eu falo pra vocês, quando vocês vão recarregar Vê se a Garena tá dando algum prêmio por recarga Porque você sai no lucro Eu achei até massa ter essa skin aqui do cara fugindo da cadeia Achei da hora até Enfim Ganhei também, se eu não me engano Deixa eu dar uma olhada melhor aqui Essa calça aqui na roleta Essa calça feia aqui Com essa mulherzinha Então tá todos os meus personagens aí Equipados com skin E ganhei também com o passo de elite Acho que todo mundo já viu Que foi essa skin feminina aqui Com essa máscara de gás top E a skin masculina Que é essa máscara aqui de uma caveira assim Ela só não é melhor que a outra Mas também é top Então galera, acho que foi basicamente isso Acho que eu mostrei tudo pra vocês Ganhei isso aqui na roleta também, ó Pensei que eu tinha ganhado a coelhinha Vê isso aqui Mas tá massa Agora meu lutador degrupindo Vamos dar muita rajada na cabeça Vários cascuns Os chaves aí que se preparem É nóis que seu madruga tá em campo Então vambora É... Acho que é só isso que eu tinha pra mostrar pra vocês Tô com todos os personagens liberados Como vocês podem ver aqui Eu comprei todos E bora jogar aí uma partida Pra o vídeo não ficar só no falatório Uma partida ranqueada Vamos tentar pegar aí top 10 aí E é isso aí Então galera Se gostar do vídeo Deixa o like Se inscreve aí no canal Clique no sininho de notificação A minha dica é Sempre, sempre recarregue No final do passo de elite Em 7 dias eu completei Basicamente todas as missões Do passo de elite Vou mostrar pra vocês aqui rapidão Em 7 dias eu liberei Essas aqui Só faltou essas 3 Então o que eu falo pra vocês Antes de você comprar o passo Pega a veterano Completa boa parte dela Eu deixei só essas aqui E entra diário todos os dias E pega esse cinto aqui Todos os dias diariamente E quando tiver faltando 7 dias Você pega o passo de elite E cumpre essas missões aqui Por quê? Faltando 7 dias Geralmente eu reparei Nos dois passos que eu vivenciei Elite dá uma skin de uma arma Igual eu acho que eu ganhei Se eu não me engano Que todo mundo ganha Mas é porque os mais afobados Recarrega logo E acaba perdendo E essa arma aqui É alguma coisa É alguma coisa Não vou falar que você vai ganhar Alguma coisa top Mas é alguma coisa O que deve ser sugar Da Garena Você deve sugar Então é isso aí galera Deixa o like Se inscreve Bora pra partida aí E é nóis Tamo junto Deixa o like aí Passa aí no meu parceiro aí Se inscreve no canal deles aí Me chama no Facebook Que eu vou estar jogando com vocês Tamo junto Fui Então gang Tô entrando aqui no mapa purgatório Vamos tentar ficar entre o top 10 Nessa primeira parte da ranqueada do vídeo Acho que eu vou fazer só uma Galera Eu peço desculpa pra vocês Pela demora do vídeo Mas eu te garanto Que o canal não tá acabando Tem muita novidade legal pra vocês Então não desiste de nós aí Acompanhe o conteúdo Que em breve vai ter um sorteio topzera pra vocês De verdade Juntem com algum dos meus parceiros Então tamo junto E é isso aí Eu vou começar a lançar um vídeo Uma partida por vídeo galera Pra eu conseguir lançar vídeo com mais frequência Porque é complicado É complicado editar Demora muito Mesmo que seja uma edição básica Demora muito Porque meu PC trava muito E eu também faço faculdade Trabalho Faço tanto trem Então é meio complicado Arrumar tempo Então eu acredito que se eu gravar uma partida por vídeo Vai ser mais fácil Tanto pra mim Editar Quanto pra mim postar vídeo Bora pegar Pegar uma arma aqui Dar uma luteada rápida aqui Se Encontrar alguém O vídeo fica na velocidade normal Se não Já vê Pode ter o cara por aqui Ó Uns caras tritando ali Os caras tritando ali Galera Vamos tentar Tentar matar o cara Pelas costas Matei um aqui Galera Tamo um kill Tem um cara atirando em mim Cara atirando em mim aqui Já vou usar o kit Nossa acertei o cara Matei Acertei na granada meu parceiro Tá atirando Me deu um head Você tá louco da cabeça Tá louco meu parceiro Então Luteada básica O cara me olhou total Coitou uma granada no cara Vamos usar um kit aqui Dois kill pra nós Quase que eu rodo Mas não rodei não Tá atirando Dá uma senhora granada no cara Vou ficar muito perto disso aqui não Vou pegar um kit Vou pegar uma granada Vou pegar essa parada aqui também Vou levar um pouco de bala E a MP40 fora Beleza Tô bem equipado Partiu Ainda bem que ninguém chegou pra lançar Aquela rajada de tiro na minha cabeça Porque eu fiquei ali parado Né véi Deservacilão Dois kill Matei um cara ali na covardia Quase que o outro Não pega na covardia também meu parceiro Bora ver de qual que é Tô com nove kit Tá bom por enquanto Um colete e dois aqui Aí fortalece hein Então galera Esse mapa bermudas aqui Ele é muito parado É muito difícil encontrar os caras Vai ser no sabão de sky Mas é bom também É mais fácil Eu acredito eu Eu acho mais fácil De ganhar Nas partidas ranqueadas Antigamente eu achava muito ruim Quando eu entrava aqui nesse mapa Mas quando eu vi esse mapa aqui Eu caio lá em central É onde geralmente cai Alguém Em central e Brasília Em Brasília acho que cai muita gente Caio lá em central Dou uma luteada Mato os caras que é princípio lá à frente E tô na Disney Ganho muito ponto Então galera Tô entrando aqui dentro do save De novo Corrindo aquele save pra cá Tô entrando uma luteada Acho que eu não consegui de bom Lá com uma mira 4x Até agora Ninguém pra matar Paradão Tô lá no top 18 aí Com certeza já não vou perder Ponto Já tô feliz Tentar ficar em primeiro aí Pra gente subir de novo Pra Platina 3 Porque eu joguei com meus inscritos aí Nós perdemos Joguei com um brother meu Nós perdemos Ainda tem um cara Que ficou me trolando ainda Nossa o carro dele O carro dele Oi meu chapa Tá tirando cara Vacilou demais meu parceiro Aí não Pena que você não perdeu o colete né meu Aí não rapá Vi que tava vindo um carrinho ali Não fui tão otário Como o cara pensou que eu ia ser E dei bala nele Nunca nem vi Beleza Deixa esse carrinho dele aqui Quase que eu fui atropelado Porque eu fiquei desesperado Faz tempo que eu não jogo De verdade Eu não tô gravando Porque eu tô nem jogando Eu tô galera Então enfim Bora tentar achar mais alguém aqui Quis usar um kit Eu sei que eu tenho cogumelo Porque eu tô com muito kit Eu não vou ficar pegando kit mais O meu colete 2 ainda é melhor Do que esse colete 3 Do cara meado Então Vou deixar ele ir pra trás Partiu galera Dá uma acelerada de novo Até aparecer alguém Tamo junto Ô cara Vou colocar o carro dele Já achou um cara ali galera Parece aí Cara Essa AK O tiro dela sobe muito Mano Alguém matou meu kill Roubaram meu kill Tá de zoa comigo Tá de zoa que roubaram meu kill Pera que o cara tá ali O cara matou meu kill Olha lá Achei o viado Vixe maria O cara já me deu uma rajada Sinistra Meu colete 2 já tá totalmente miado Vou vazar Os cara tá tretando ali Vou deixar os cara tretar E vou ali no drop Dois tempo Vixe maria meu parceiro Onde tá o outro cara O cara corre nali Matei 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 meu parceiro Cadê o outro Cadê o outro Roubou meu kill É ele que eu quero Matei o cara O cara não me viu Tô dando bala nele Errei várias bala Mas dá nada não Ó Tem o cara lá em cima Mó Cara vai ser ruim Lá longe Sacar mano Tiro sobe muito Vou pra cima Véi Que Como eu tô tentando Ninguém vir por trás Tamo com a top 4 Aí rapaz Ó Tamo junto Será que eu dou Contipular esse trem aqui Ui Tem o cara atrás de mim Mano O cara atrás de mim Vou tentar ir atrás Daquele outro cara Primeiro Cara Por que essa bala Só de doce O cara tá de sniper Tá matando a granada Easy Matei 5 Eu sei que tem um cara Atrás de mim Tinha um cara Atrás de mim ali O gás tá vindo Meu parceiro Não vai dar pra mim Pegar o loot Do cara não Vambora Capacete 3 Colete 3 Nem vi quando eu peguei Esse capacete Só tem dois vivos Só tem dois vivos Pular pra dentro Dessa casa Tá top Vou ganhar muito ponto O carinha aqui Me matou na silenciada Não viu o cara Pelo amor de Deus Enfim Deixa o like Se você gostou do vídeo Se inscreve Partida foi meia parada Mas matei Até uma quantidade razoável Matei 5 Então tamo junto Ganhei até um like E é nóis Meu parceiro Tô quase com a Latina 3 De novo aí Tchau 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 Tchau